Música 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 O seu povo multidão já conquistou Livre em mim, em retirada Seu furor atendiu Vem, Sérgio, vem, Aixês Vem, marchando, vem, marchando Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem, Sérgio, vem, Jesus Visto Jesus voltará muito em breve Seu reino de paz já podemos sentir E de as nações programar e cantar Essa bela mensagem que o mundo terá Teu fim Cristo vem logo, Cristo vem logo Outra vez Cristo vem logo, Cristo vem logo Cristo vem Jesus Irá Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo em Jesus Amém Amém